Olá pessoas, voltei. Gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Não é inscrito, meu Deus, como o Pedro, como assim você não é inscrito? Então se inscreve no canal, deixa o like tudo bonitinho e o vídeo de hoje é... Ai, é batalha de drama, batalha de drama, meu Deus. Eu tô com a ideia, na hora de falar, eu me esqueço, é batalha de drama. Que eu vou fazer a batalha de drama da mãe e da filha, entendeu? Pra arrumar a casa. Tipo isso. Ah, gente, obrigado pelos 6 mil inscritos. Já tamo berrando 7 mil, gente. Então, hashtag rumo aos 7 mil inscritos. Quer dizer, o 7 já tá vindo. Então, rumo aos 8 mil, gente. Rumo aos 8 mil. É, vai, rumo, vai. Se inscreve. Só se inscreve. Então, gente, é... Bora pro vídeo, gente. Roda a vinheta, bigachô. Olha, não aguento mais essa vida. Não aguento. Pare o anegrinho ali, ó. Só fica o dia todo. Quando não é no TikTok, é no Free Fire. Quando não é no Free Fire, é no WhatsApp. Eu não aguento isso, não. Não passo uma vassoura na casa. Nunca passou uma vassoura na casa. Mas, Desta... Mãe é boa, mas, mãe, não dura pra sempre. Não, meu amor. Desta que na hora que ela... Ahai! Eu não sei mais falar. Desta! Desta que o mundo vai ensinar ela. Desta! Ahai, é você mesmo. Você nem me oitouro. É você, meu rapaz. Como é, maninha? Como é que a senhora ousa dizer que eu não faço nada nessa casa? Oh, meu Deus! Quem foi que varreu a casa ontem, mãe? Quem foi que varreu ontem? Quando a senhora foi lá pro posto pegar as camisinhas... Ai, quebrou o clima. Pera aí, vamos voltar aqui. Pera aí, ainda. Mas, quem foi que varreu a casa, maninha? Quem foi que botou aquele arroz no fogo? O arroz saiu cru, queimado. Mas, pelo menos, eu fiz, meu amor. Não venha, não. E outra, maninha. A senhora fala que eu só vivo no celular. Se eu vivo no celular... Olha o celular que a senhora me dá, maninha. Isso é celular que disse de uma fia trabalhadeira como eu. Meu Deus! Ai, uma dívida aqui. Apagou. Isso é celular, maninha. Mas, rapaz, a senhora só me humilha. A senhora não gosta de mim. Sinceramente, a senhora devia pagar outra filha pra senhora botar ela na escravidão. Porque, pra mim, já chega. Se você não chora, meu Deus, não dá, não dá, não dá. Mas, rapaz, tu reclama muito da vida, viu? Tu ainda achou o celular. Se você... Agora, você só vai achar o celular quando você comprar, mas, rapaz, você trabalha, é comprar o seu. Mas, rapaz, que eu também não tô fazendo papel de besta, não. Nada que você faz. Você só quer achar. Olha, outra. Eu faço tudo nessa casa. Veve só nós duas aqui. Olha, a parte por onde tu pisa. É um chiqueiro? Deus me livre. Sai fora, tu não faz diabo de nada. Só fica conversando lá com os caras aí. Você pensa que eu nunca peguei seu celular? Não foi. Eu vi aqueles negócios que eles mandaram. Ai, irmão. Voltando aqui. Eu faço tudo nessa casa. Eu dou uma vida boa pra você, mas você não... É assim que você me recompensa, né? Do nada. Esse choro, por que tem que ser assim? Você... Não, não, não. Eu não tenho condições. Não, mãe. Eu comendo as caras potes e uma coisa dessa de mim. Eu arrumo a casa toda e, ó... No dia que eu quero, eu faço pano. Eu barro casa. Eu faço comida. Comida queimada, né? Mas eu faço, pelo menos. Eu arrumo tudo. Lavo até as paredes. Mas é assim que, mãe, eu me recompensa. Desta manhã, meu Deus. Que o povo passa lá e olhando. É assim, mãe. Desta, desta... A senhora não sabe dar valor. A robô que tem. A robô, né? Porque a senhora me faz de robô também, né? Mas voltando aqui pro choro. Mãe, a senhora vai ver. Eu vou ficar... Eu vou chorar. Eu vou vir e me ensinou. Matinho, eu vou vir e me ensinou. Mãe, vou chorar. É, mas Deus está com a vida. Vai te ensinar. Tu não faz diabo de nada nessa casa. Nem o prato. E tu come, tu lava. Mas tu ainda vai morar sozinha. Tu vai morar sozinha. Ai, meu Deus. Que mosquitagem. Meu choro está mais fácil do que tudo. Vamos lá. Vamos lutar. Meu Deus. Para. Meu Deus do céu. Mas tu vai dar valor. Eu me perdi no que eu estava falando. Ah, tu ainda vai morar sozinha. Tu vai falar. É verdade. Mãe, eu tinha razão. Ela sempre dizia. Aquela gastura não era em vão. Tu só espera que a vida vai... A vida tu vai apanhar muito da vida. Vai. Você vai. Eu sei. Oh, mãe. Você também não exagera demais. Não. Quando a senhora estava doente. Quem lavou suas calcinhas meladas de bosta foi eu. Não vinha para cá também. Oh, pudrura, mãe. Como é que a pessoa caga numa situação, numa calcinha daquela. Mano, estava doente. Mas também dava para se levantar de uma cama e ir para o banheiro. Cagou. Por que isso? Porque falou. A trouxa vai encher suas unhas de gel de bosta. Olha, eu tive que cortar minhas unhas de gel, mãe. Por causa de sua bosta. Ai, meu Deus. Mano, isso daí foi a gota d'água. Isso eu nunca vou esquecer. E a senhora só me humilha. Meu Deus. Como é que pode, mãe? Mãe, lava a calcinha melada de bosta. Supera tudo, mãe. Bosta fede. E é isso. Olha, sua vaca. Você para de me expor. Se voltando aqui. E eu, mulher. Você disse dois dias que lavou minhas calcinhas cagadas. E eu digo o quê, mamão? Você pequena até nove anos. Cagava e mijava na cama. E eu limpei. Nunca reclamei. Agora duas bostinhas de nada. Não, bostonas, né? Que eu caguei igual uma vaca. Duas bostonas. Parem, vai. Que tu, que tu, que tu, que tu lava. Tu reclama. Menina, tu não é desse mundo, não. Tu é a preguiça em pessoa. Tu não... Ai, ai, meu Deus. Gente, que mosquito tacho. Ai, meu Deus. Ai, gente. Se inscreve no canal e deixa o like, viu? Se não, eu não vou lavar as calcinhas. Ai, parei, gente. Ai, menina, mas tu é mal agradecida. Muito mal agradecida. Eu sofria, menina. Tu, tu, tu parecia uma bola. Gordinha, velha. Quando cagava, mamãe, era cada tolo. Ai, meu Deus. Pera aí. Vai, vai, vai. Vamos, vamos lá. Respira, respira, respira. Vamos lá. Maninha, eu fia, mamãe. Tu era tão... Olha, mas eu mesmo tu cagando nisso. Eu não queria que tu fosse aquela criancinha ainda. Pelo menos não era essa preguiçosa que tu virou hoje. Eu não sei o que. Eu acho que te trocaram. Só pode. Deve ter te trocado. Assim, eu deixo de ir pra um lugar. Ai, devia ter alguém igual. Tu te pegaram, te jogaram. Ai, meu Deus. Eu não sei por quê. Tu não era assim, não. Meu Deus. Tu era outra pessoa. Amanhã, mas também a senhora, tipo, nisso a época, a senhora diz uma coisa, né? Diz que era isso, era aquilo. Mulher, por que não tinha celular? Se tivesse esse bendito... Não, né? Se tivesse esse bendito celular, a senhora iria ser igualmente eu. Não iria querer fazer diabo de nada. Não venha forte, não. E outra que eu sei muito bem que a senhora saia pra namorar. Sei. Sei por quê? Porque senão a senhora não tinha eu. Né, meu amor? Então tá tudo explicado. Não venha forte, não. Não querendo só me humilhar, não. Que não irais me humilhar, tá? Mas, rapaz, inclusive, meu boy me chamou aqui. Vou responder. Deus me lhe deu ser que nem tu. No meu tempo, graças a Deus, eu me orgulho de não ser que nem tu. Meu tempo, meu amor, era bem diferente. Os homens que vinham até mim. Enfim, não era como você, não, tá? Eu fazia coisa. Eu varria a casa, lavava pano. Todos os meus irmãos lavavam roupa. Eu era assim no meu tempo. Claro que eu saía, né? Pra festinhas, quando de mãe chegava, apanhava. Mas, enfim, era a minha vida. Amanhã, depois nós fala que agora eu vou responder os garotos aqui. Tá, manhã? Eu não estou afim de ouvir nada que a senhora vai falar agora, tá? Que eu estou falando aqui com o meu crush. Oi. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Sim, isso foi um relato 100% real. Esse vídeo tá louco, viu? Nem eu entendi esse vídeo. Então, agora, do nada eu decidi gravar. Não era nem esse tema de vídeo que eu iria fazer hoje. Mas é isso. Eu quero que você se inscreva no canal. Eu quero que você deixe o like. E eu quero que você me siga no Instagram. E que você me siga no TikTok. Aqui, aqui. E é isso, gente. Beijo. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se é que você assistiu, o vídeo tá uma boa também. Tchauzinho. Até o próximo vídeo. Olá, que seja. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho